E o governo Lula está, mais uma vez, colocando a mão no bolso do brasileiro. Nessa semana, foi aprovado um projeto de lei que autoriza o Tesouro a tomar dinheiro esquecido, entre aspas, em contas bancárias, dinheiro que está lá parado há muito tempo, o que perfaz por volta de 10 bilhões de reais, o que demonstra o furor desse governo em buscar fechar as contas através do aumento da arrecadação. Então, eles explodem as despesas e correm atrás de aumentar a arrecadação a qualquer custo. Mas é ainda pior do que isso, porque esse processo demonstra como a forma do governo atuar foge do que seria esperado numa república com poderes separados e cada um com as suas atribuições. Vamos entender de onde veio todo esse problema. É uma novela já. Algum tempo atrás, o governo Lula baixou uma medida provisória que acabava com a desoneração da folha de pagamento. Foi uma medida tomada lá atrás, ainda em 2011, durante o governo Dilma, uma das poucas medidas acertadas que ela fez, para reduzir a carga de impostos sobre o trabalho. Você precisa pagar, no Brasil, o imposto altíssimo para cada pessoa que você contrata. Então, essa medida de alguns setores, especialmente de tecnologia, diminuía essa carga, facilitando, então, o aumento dos empregos. O governo Lula, querendo, então, buscar cada vez mais receita, acabou com a desoneração da folha, ou seja, reonerou a folha. Só que o Congresso derrubou essa medida. O que o governo fez? Lançou uma nova medida provisória impondo uma reoneração da folha. O Congresso, em contrapartida, decidiu, aprovou um projeto de lei, agora, definindo a desoneração da folha por mais tempo. O que o governo fez? Foi até o Supremo. A ação caiu na mão do ministro Zanin, o ex-advogado pessoal do próprio presidente, que decidiu que a lei aprovada pelo Congresso de Desoneração era inconstitucional, porque não oferecia a origem desses recursos, já que aumentaria aí os gastos, ou, no caso, você teria uma perda de receita. Só que tem um problema. Essa medida já está em vigor há muito tempo. Então, como é que você pode sugerir que não tenha ali uma indicação de onde seriam buscados esses recursos para fechar essa conta, se isso gera uma despesa corrente? Mas, enfim, o Supremo deu um prazo para o Congresso chegar a um acordo, depois que as próprias empresas ficaram perdidas sobre, tá, mas agora a gente vai passar automaticamente a recolher mais imposto, não precisa recolher, como é que fica? Ou seja, uma insegurança jurídica brutal. Então, nós temos o Executivo, primeiro, atropelando o Legislativo, e, no segundo momento, o Judiciário atropelando também o Legislativo em conjunto com o Executivo, o que tem se repetido muitas vezes nos últimos tempos. E aí, o Supremo, ao dar um prazo, basicamente coloca uma pressão e define como o Congresso deve votar. É uma intromissão completa sobre o Legislativo. E, por conta desse prazo, se fez um acordo em que, para fazer frente a essas despesas que continuarão maiores, ou essa perda de arrecadação potencial, é ir atrás do dinheiro esquecido e também reduzir o prazo para a União tomar de volta precatórios. Precatório é quando o governo perde uma ação judicial contra uma pessoa, contra uma empresa, e tem que fazer o pagamento dessa ação. Então, se emite esse título chamado precatório. Até então, a pessoa teria 25 anos para retirar esses recursos feito o pagamento. Agora, esse prazo foi reduzido para dois anos. Ou seja, essas duas coisas juntas podem levar o governo a ter uma receita adicional nesse ano de 20 bilhões. É por esse tipo de coisa que o Stuhlberger, um dos maiores gestores brasileiros, passou a ficar pessimista com o Brasil. Ele estava otimista, aparentemente fez o L, infelizmente, mas reconheceu que se enganou ao acreditar que esse seria um governo pragmático e queria manter a responsabilidade fiscal. O Stuhlberger coloca que superávit primário já não faz muita lógica, não faz muito sentido, porque o governo e o Congresso ficam inventando regras para tirar das contas certas despesas, adicionar certas receitas como essa. E, portanto, o que nós teríamos que olhar não é mais superávit primário, porque virou uma peça de ficção, mas sim o endividamento. E o que nós estamos vendo em termos de endividamento é justamente o crescimento sistemático da dívida brasileira. É essa linha azul que a gente pode verificar no próprio site do Banco Central do Brasil. Então, é uma linha para cima. O endividamento brasileiro só sobe em relação ao PIB, porque é um governo que gasta sem parar, gasta como se não houvesse amanhã. Da mesma forma que fez a Dilma. Se a gente olhar o endividamento brasileiro, durante especialmente o final do primeiro mandato de Dilma, início do segundo, a gente vê uma explosão da dívida pública. Então, a gente está seguindo o mesmo caminho da Dilma, a gente sabe como é que isso acabou. Mas essas ações agressivas do governo, de ir atrás, do dinheiro, do patrimônio das pessoas, é algo muito preocupante. Nós tivemos outra decisão na semana passada, do Supremo, que basicamente, na prática, acabou com o sigilo bancário. O Supremo decidiu que para investigações dos fiscos estaduais em relação ao pagamento do ICMS, não precisaria de uma ordem judicial para ter acesso aos dados bancários dos brasileiros. É óbvio que isso não vai parar só nas investigações dos fiscos estaduais. Isso deve ser algo que fique rotina para todos os fiscos, inclusive o fisco federal. Ou seja, estamos perdendo direitos de forma acelerada. Já não temos mais livre expressão, agora não temos também direito à privacidade em relação às nossas contas bancárias. Só uma forma de se proteger disso é através da diversificação internacional dos seus investimentos. Porque como o próprio Stuhlberger coloca, a expectativa é que tudo isso gere uma pressão sobre o dólar. Tanto é que ele aumentou a posição dele comprado em dólar frente ao real e acabou abrindo mão da posição em ações. Por quê? Porque se você tem um problema fiscal, a moeda do país tende a se desvalorizar com o tempo. E nós podemos chegar a um ponto em que essa desvalorização pode acelerar. E eu acho que isso vai acontecer no Brasil quando houver alguma crise internacional, como aconteceu novamente durante lá a Era Dilma. Então a forma de você proteger pelo menos parte do seu patrimônio é diversificando globalmente. E eu tenho falado sobre isso já há 10 anos, pelo menos desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos para atuar exatamente em investimentos majoritariamente de brasileiros, não só em ativos, em Bolsa Americana, mas também ao redor do globo. Não há outra forma de se proteger do que nós estamos observando no Brasil.